Paritonando Pro, a mente não consiga flores Viva Brinca, Viva Rela, Viva Unita, Viva o povo de Benguela, Viva Há muito tempo que eu deixei claro, que TV Fan não vai aumentar o meu salário Mas como é que tu pode ser o otário, e pensar que tá mais em dia com o calendário Nem com o abecedário tu vai ser, melhor do que eu, então nigga tu pode esquecer Porque, nem com o abecedário tu vai ver, algo é melhor do que eu nigga, então tu pode ser Tô atrás de capital, me tragam luanda, rapas que tocam piano no som da minha banda Se não borra na saída, vai borrar na entrada, rapas tão a dropa, jogo tempo, tudo em falta E tudo que eu vesti, tenho selo da Dida, tipo, eu sou patrocinador E tudo que eu vesti, e é verdade, eu não tenho tempo pra tá te bajulando Se eu não tentei, eu podes que tu são de chapa, rapas cantam softone, canto mais com Windows chapa Eu sou um preto, mas com vida mulata, sua regina, um carneiro disse que gostou das vacas Até aí ela já matou mosquito, sou muito anda, mas canto bonito Tô com os suares, perguntando é lito, um nero pra caseu é mau, não é lito Sou de Luanda, mas com pau de cabinda, namoro com a Miranda, podem perguntar a Florinda Encosto na parede, tipo da ginga, a única coisa que eu gosto em ti é quando tu gingas E se você indo, não tá bom, são tão burro, mas fazem camps com essas bolsas e bolões E os teus niggas, são mais fosso, catóis levitão, devia estar com esse zúlio, teu problema é do flow Wish, nunca anda mais do que eu, porque de conta com a arena também é meu Eu sei, bom tem meu, mal tem teu, esse beat não é meu, mas não deve ser do teu Eu tenho pulse dos turcos, por causa de pulse eu já nem luto Tantas damas tão a me morrer, duvido muito se eu não tô a deixar, essa sou gay de luto Quem é este que não presta, assinar rap é como se veste, sequilé estou este, vou dar direção a space Face to face, do wish, tô mesmo no face, rico de flor e de rima, meu mano roubei o Bill Gates Eu sou um fresco, vesca a mente dizendo, avô do cumbi Neto, do Agostinho Neto Sob um partido, imagina completo, me chama o novo Savimy, só que mais montada Nério, Nétrek, baby baby, essa dica viz que eu aguento Novo Mbimbe, vocês já devem estar, calma Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Alô, de Gena Alô Ugo, tuve a peria, como é? Benadinho E a unita Benadinho Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah K Bienadinho B